Hora da previsão do tempo aqui ao vivo no Jornal da Gazeta e vamos falar com a Fernanda Azevedo que já está aqui em nosso estúdio. Boa noite, Fernanda. Bom, Fernanda, hoje o inverno se apresentou ao longo do dia e sem o calor. Esquisito isso, né? Como pode, Fernanda? Não tem frio no inverno, né, Lé? Não tem. Boa noite pra você, pra você em casa também. Hoje mais um dia bem abafado aqui em São Paulo, mas calma que tem virada pela frente. E ela já acontece amanhã. Temos uma frente fria a caminho do estado de São Paulo. O tempo muda já nas primeiras horas do dia em toda a faixa leste do estado. Baixada Santista e Litoral Sul tem alerta pra ressaca no mar com ondas de até 3 metros. Vai chover de madrugada e durante o dia o tempo fica mais fechado. Aqui na cidade de São Paulo a chuva vai ser fraca, mas esfria bastante. A massa de ar de origem polar que chega junto com a frente fria vai derrubar as temperaturas na capital. Hoje a máxima foi de 28, amanhã ela será 10 graus menor e não deve passar dos 18 graus. Depois a temperatura ainda cai mais e chega aos 14. Na quarta tem chuva de 2 milímetros só, é só garoa, mas será o dia mais frio da semana com mínima de 12 e máxima de 17. Na quinta o sol volta a aparecer e as temperaturas sobem. Então esse é um inverno que até tem frio, mas são apenas alguns dias depois que a frente fria passa, esquenta tudo de novo, Laerte. É isso mesmo, Fernanda. Pouco a pouco a gente vai tirando o casaco do armário, né? E o que você destaca nas outras regiões, Fernanda? A passagem de mais um outro ciclone extra-tropical levou muita chuva pro Rio Grande do Sul no fim de semana. Várias cidades estão em alerta para alagamentos por causa das cheias dos rios. Na região de Nova Prata, 35 mil frangos morreram depois do temporal que alagou as instalações de uma granja. Em Bento Gonçalves, a ponte sobre o Rio das Antas teve o tráfego interrompido por causa do transbordamento do leito. A Defesa Civil do Estado está em alerta por causa do nível de vários rios. Cidades como São Leopoldo, Lajeado e São Sebastião do Caí vêm sofrendo com constantes alagamentos. A boa notícia é que não deve chover nos próximos dias na região. Então vamos ao mapa do Brasil. Ele estará todo colorido amanhã, mas no sul só vai chover no norte do Paraná, aqui na divisa com São Paulo. Nos outros estados, o dia vai ser de tempo seco e temperaturas bem baixas. E aqui nessa área cinza, aqui no Rio Grande do Sul, pode gear. Em Porto Alegre, a mínima será de apenas 2 graus de longe, a capital mais gelada da terça. Em Florianópolis, mínima de 12 e de 11 em Curitiba. Para o sul, só a chance de chover de novo na quinta-feira é o que dá um certo alívio, um certo respiro para as regiões já estão castigadas. Tá certo, Fernanda. Obrigado e até amanhã. Até.